Talvez isso pareça muito fácil, mas às vezes para alguns parece muito difícil, mas montar um kit de equipamentos, a gente precisa saber qual é o caminho correto para que isso chegue ao ponto que nós prospectamos para o nosso projeto. Ou seja, ter um negócio, a montagem, a batataria, por você não ter referências na sua cidade, por ser um negócio que você está começando aí sem qualquer concorrência, sem ter onde buscar alguém que já está fazendo isso, sem ter como plagiar a ideia de alguém ali, copiar o que a outra pessoa está fazendo que já está tendo resultado, sem ter tantas referências no mercado que podem te ajudar, isso acaba se tornando algo um pouco mais complexo na montagem do seu projeto. E isso traz consigo algumas complicações na montagem de todo o empreendimento. Por quê? Você não sabe qual é o equipamento correto, qual é a melhor tecnologia, qual é o tamanho dessa máquina, qual é a máquina de fato que vai funcionar, o que eu preciso ter, o que eu não preciso ter, onde investir o dinheiro nesse momento, o que eu preciso para começar, o que eu não preciso para começar a minha batataria. E tendo essas informações, vai facilitar muito a sua vida, você vai conseguir tomar decisões com muito mais clareza, decisões muito mais seguras, sem ter que investir muito no seu dinheiro e sem correr o risco de estar perdendo parte do seu investimento por ter investido de forma correta.